O que é que precisa de agora? A expor, a expor, a expor Pegou, grita, grita, grita Levanta, corre! Para doze milha, sensação Chega a fazer, que é agora que vai agora DECIMINHA MARVIS 2017 É pessoal, vamos lá para a sala de paulitos para a Claude Merece ou não merece? Assim como tem nosso portente de salva-vivas No nosso romeiro putiano Ela é a verdadeira salva-vivas dos nossos competidores A gente vai acompanhar Repara como representa essa montarina nos painéis de LED, ó. Ele tá tranquilo, aí são os dois segundos, ele leva a mão na rede a travessia sossegado e já chega na Cláudia, livrando o perigo dele. Vamos ver a nota. Olhem 33 com 25, manda essa.